Música 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 E as pessoas que se liberam, basicamente os bisos do trabalho. Eles viram na vida改 ORiscal, antes de isso��분ou do processo. E o tipo, como a pessoa que fica com aeb clar dos hitos, no33213, os doisGIGARском, ESitteria também. Vamos lá para nós. Meu nome não é bom. Meus irmãos, miten so慣 eu e lágrimas? Eu sabe o trip Diretor gostam da feliz. Amém, pela primeira, a Ceará da não se erstmalgrinha. O heißt, eu sei lágrimas, oığın por nós Joe Beruia, O paid trip do apóstolo. O código, a terra bem saindo próprio. Hoje em vemos políticas comer state, 鹿 de patrícia perpetrome do que ele... E assim como o nosso amor sai é a uma coisa que eu te agradeço para ele falar E agora você está dizendo que da minha vida está no seu joelho ela está para fazer uma coisa em palavras de uma coisa não fica para ficar não fica para ficar mas não fica pra ficar mas não fica para ficar se tiver água que o preço não fica a ficar que que o preço porque se tiver nos iam não fica a ficar que isso está é uma coisa que ela precisa ter se como Às vezes, o outro é que... Portanto, a gente tem muita gente aqui lá. Então, a gente não tem muita gente, eles não têm muita gente aí, mas o tempo aí fica meio meio que derrubada. Eles dizem que os irmãos eram de todos os homens. A partir de eles falavam que os irmãos eram de uma boa. Então eles falavam que os irmãos não foram de um morro. Eles falavam que os irmãos eram de um morro. O que o qual a gente já sabe o que você sabe. o sistema de báá da fé. Então ao caminho de novo, temos de báá de báá até e que a se as 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 máquinas são as as Então, nós vamos falar que nós não somos under-law, mas under-grace. Então você vai dizer que Jesus nos oferece. Então, você pode manter os cegos. Mas nós sabemos que os nossos santos não estão com esperados. Nos nossos personens estão com as vestidões. Nós já estão com os livros para o pessoal. Mas estas coisas são simples. Os seus livros de fio são bem ou mais frio. Os livros para o atento ao ouvido e temos de ter certeza. e Raul queria te digitar o seu nome e o meu Deus para fazer isso sobre as mãos demas E assim, o meu Deus, a minha mãe E o meu Deus é eu te dar Eu perdoei uma coisa para a primeira coisa A primeira coisa que você vai te dar E a outra coisa, eu acho que Eu acho que uma coisa que você conhece ou não tem, então ai pessoas Com a outra coisa, eu acho que Eu acho que a outra coisa É uma coisa que eu acho que Eu acho que uma coisa que você pensa Quando perguntou, se só disse, se assinou, se assinou, se as pessoas, não se assinou, mas não se assinou, não? E o dia ficou등a porque o caminho está de fazer o que está aqui. Mas os fazemos de ser uma cara e a vida dela. É verdade, meu irmão disse que o Senhor não sabia como está em 뿐. Mas a primeira vez falou em que o Senhor está fazendo o Senhor. Por isso, Senhor Jesus está dando a essa on-lista Jesus. E nós estamos descobrindo o Senhor e nos começamos. o grahim jantene d Alаша a vamos à ñe no não de 不是 é O que é que Deus não programa? Só se não me ajudar, mas os carros são muito baixos e salários. Porém, se precisarem do contexto do contexto, eu vou falar sobre o meu tipo de conhecimento. Eu vou falar sobre o outro, porque quando eu estou ouvindo, eu estou falando sobre esse sentido, então eu vou fazer o seguinte. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá que sofre da vida. Eu, me lembro, acho um pouco... Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Nos damos ensinar em frente a Jesus ele disse a Senhá Lá Atré. A primeira vez ele disse que o Senhor ele disse que era o Senhor. O Senhor digo que era ele que era passado um o Senhor o Senhor. Ele disse que era o Senhor. Isso émoso. O que é isso? Não, 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 não. � E aí que o homem diz uma mulher que dizia que ele é um livro produzido, que dizia que ele dizia que ele é um chamado, ele dizia que ela é um livro de vida de status em que ele não pode ser um livro, então ele dizia que ele fez de dizer que ele não tinha na mesma coisa, não tinha nada maluco aqui. Então aquilo dizia que ele dizia que ele dizia que ele não tinha escrito na mesma coisa. O que é isso? antes de falar con nós, ele chegou agora ugualizamos a gente políticamente nós perderíamos o risco o que tem o?? aquele risco, então na qual é o 병 é esperado ou não mas eu não sei outra pessoa ou não grábinha nos bebês é nossa pessoa Rua de Deus. para ver as empresas eles no todos usados eles não sabem mas quando nós Nós também esperemos que nós estamos dizendo que nós estamos vendo. Não, não! Nós estamos vendo que nós estamos vendo para a gente. Nós vamos filmarmos e não vamos filmar. Então, já são os t partners que são olhados, mas elas ficam olhados, não, mas como falam. Mas amas foram filhos e não só dê. Eu vou falar o seu filho no meu filho, mas antes do meu filho, mas ele não se soliu, mas não, mas não o meu filho. E aí, aqui nós já estamos falando assim, mais o filho não vai se fazer o filho? Mas não é a vida correta. Mas não parece que nossos corações dizemos que é dessa forma se torne pra fazer. Status não te dizer que o que, como eles já estão, não tem que ver. Agora vamos lá. Pô, 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 pê 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 pê, não tem que ver. Pô, pô, pê 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 sota, não? No meu, não é você o melhor que você conhece. De fato, quando você disse que às vezes, você diz que quando não, você diz que as pessoas mesmo, você diz que o pessoal diz que o pessoal dele é para que osiam. Eu já mei, tudo bem teico. Eu já meiei, tudo bem teico, pra te dizer! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sei como você descobriu eu não sei, mas sim. Bom, você achou que o mais isso não pensei. Mas eu sei que não sou a menina. Nossa senhora, se você pudesse perguntar o teu Step 2. Ele disse que você gostou do meu e que você gostou do meu e que eu gostou do meu e que se gostou do meu. Então, eles não conseguem ainda, então eles não conseguem controlar e clavos. Eu só falo, não conseguem그렇 esse tipo. Jogos, quando eles recebem uma data dessa certa, eles não conseguem entender que ele não conseguia imposto. Mas se ver, porque apenas você tem uma pessoa de conhecimento, você tem uma pessoa que não comete muito, mas não tem uma pessoa que você tem que se sentir bem muito. Mas da hora que você quiser, porque aquele lugar jovem também tem um lar de ver, você tem um lar de vermelho. Então, ela não tem uma pessoa que você quer ir lá. Então, você não pode ver se você quer ir lá, não se faz com o seu mundo. Não se faz mais me preocupar. Aí, você o seu mar. E, você não sabe que eu não sei. A pessoa não tem nada de nada, mas a gente não tem nada de nada. A pessoa não tem nada de nada, a pessoa não tem nada de nada, mas há um dia que não tem nada de nada. Não se lê a gente a acima Acima de ter naquipá É para partiris de reais Um profundo e de longe Un僧 e de longe Ele continua a ser Se o estudante a 쓸 em inglês E depois Vocês têm essa ideia Para isso Do mundo Todos estão E que não faz o que é. Mas viro, isso também faz o que é uma coisa que não faz. Você não faz o que é. Agora, o que você é isso? Não, não é? Ele não faz o que está com seu dinheiro. Não é? Mas nós temos que fazer o que está com a gente do que está? Ou não, não é? Porque eles têm um grande e um grande e um grande e um grande. Mas não dizem que você tem que ser um grande e um grande e um grande e um grande e um grande. Então, a gente, o que é esse é? E que você vai fazer a gente, você vai vir a gente, vamos lá! Quando ele vai vir, pua a gente e vai te ver, aí você vai vindo a seca aí, Então, se você vai vir a gente, você vai precisar de um trabalho para te ajudar. Então, você vai vir a gente pra gente. Você vai vir a gente, Você não vai vir a gente? Aí você vai vir a gente, assim você vai vir a gente. Não existe realmente essa vida. Esses lá eles vendem. Os animais foram ensinados. Um todo mundo da Hepacitonha, um todo mundo. Essa é a vida que eles fazem, de peirar. de serhen. Trabalhar, ou se ele não quiser. Apesar de fazer tudo isso! um segundo mundo vai pedir o seu filho Que isso ainda não fazerem. Quem não é? A pessoa dizia assim? Você tem um o outro? Uma segunda الله dizia, Por isso, então se tem um sã de voglia. A pessoa diz que se não é muito feliz, Você pensa que a gente não tem dinheiro, a gente vai não ser um gatoria. A pessoa diz que se acelera, como se eleva, O que vocês viram? Por um dos malditos, você deve ter perdido. Não tem problema. As pessoas ficam em casa assim. Estilo que elas ajudam. Estão adicionadas em casa? Estão conhecidas em casa. Estão com o que tuas malvido em casa? Estilo que você não quer ouvir. Estilo que o que você viu é? Mas no Valeu no ti tem nada. Os monstros deveriam ser chamado para não. Estilo que o dinheiro não quer dizer que não quer dizer. Mas o que eu faço é o mesmo? Uma criança assim. Uma criança que faz isso. Uma criança antes de estudar. Mas quando eu faço estudar as pessoas aqui como eu estou fazendo, eu vou fazer isso. Mas o que eu estou fazendo é que é tudo isso. Aí eu vou fazer isso. Eu sou Zulgab que eu falei. Eu vou fazer isso. Eu sou fazia o Brasil. O que é isso? Se não é que a gente se juntou em criação e como se ativar, apoiar a gente tem que se juntar o mundo atuado. Para fazer isso, apoiar a gente tem que cuidar de cada pessoa. La primeira palavra é que se sentou aqui no entendimento, Você vai se dentro? Você vai se testou a não. É a déjà-be aí, já não vou deixar. Você vai se lutar de ti, já não existe. Você vai se lutar, já não dá para dar prazer根. Você vai se lutar, então? Não vai durar a nem isso, gerar. Você vai se lembrar mais um pouco desse jeito. Se a alguém não se lutar, você vai se lutar. Já não vai se lutar. Então você vai se lutar, você vai se lutar. Por que Deus te dê? Quem já está nascido? Porque Sanchi não está nascido. Porque Deus te dê, o que Deus te dê? Para quem é que o Sancho não tem não foi? Quem quer que Deus te dê? Então, eu não estou falando que por um pouquinho a fone, por um ponto de ser, ele iria se acreditando. Quem quer주세요, devem dizer se não tem perdidos, mas ele vai dar perdidos. Se inscreva no canal. Não, 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 não. o povo não tinha compaia. Quando eles acabaram e dizia, quando eles me supor de vencer, eu não posso ter uma palavra para Deus. É uma pessoa disse que quem não está dizendo que eu não tenho uma palavra, porque quando ele entende. não está toquei em Deus. Não está ao mesmo tempo. Não está ao mesmo tempo, mas... Ela não está fazendo aquilo que não está passando. Então, eu quero dizer, quando eles me supor de vencer, assim, eu sei que esse jogo não tem uma palavra. Dance in the day one, do mundo. Não, assim e queira Опícia não tá no final. Vocês queira? Não tem? Você está no final? Quem saiba em casa do mundo? Não é dinheiro! Não é dinheiro? Não tem juntos, não. Nós mandamos sem vida, não. Não se, não, não. Estão no final de tudo a cada uma, Antes da minha solução, para toda a vida que temos. Se formou uma geração acumulada, e esse era da vida. Pero sempre vem a passar uma coisa de lado, e esse é o que você faz. O que você faz com um símbolo? Se me faz com um símbolo, eu sofoco nunca. Eu não posso acar. Mas ficaram nisso. Quando eles ficaram lá, você serão como quando eles ficarem. Eles ficarem assim, Dando de uh, E aí Em Qual é que você achou de mim? E assim queulous Em E é Então Dengi lá Dengi lá É assim que eu quero dar essa questão. Eu acho que as pessoas são tratados de fazer a criança por causa de um소년 feliz. A criança já não tem que ficar se baseada. Então isso é um homem de água para ficar. A gente não tem um homem de água que se avisa. Nós chegamos em casa de um homem de água. O homem não tem, eu acredito. Então elas falaram. Ela estava em casa do homem de água E você comeu todo no lugar, você tem que só sepanhar, Aí você comeu todo a cabeça, Na vida, aí você comeu? Testa que não tem nada. Não tem nada mais nada. Não tem nada mais nada. Você tem nada mais nada. Quando você comeu de lá, illa sualimita é se transforma mais nada. Na vida, você comeu de lá? O que você faz tanto? Aí você comeu de lá? Inscreva-se em casa ali. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que você está fazendo? O que é o que é o que é? Law makes the best man into the worst man. Então, vamos lá! Quando você fala, se você fala, eu sou uma pessoa que não se sente. Eu sou uma pessoa que não se sente. Eu sou uma pessoa que não se sente. Quando você entra em uma criança, eu sou uma pessoa que não se sente, eu não se sente. Não vai ser uma pessoa que não se sente. Ela não se sente. Não, não é. двide 10 awn o o Deus o ele a um o de um Outro Outro Otro Dizem que o homem se quer dizer, o homem se quer dizer o homem. O homem se quer dizer, mas lhe olhez a ser lembrado e não se quer. Se você quer dizer, depois de uma pessoa que eu quero dizer, a pessoa que me quer dizer, as pessoas que têm um bem bom, ela me quer dizer, eu estou com isso. E a pessoa que tem um homem que não se quer dizer, ela não se quer dizer, eu não se quer dizer. Você não pode dizer que ela está aqui. Um grande dor, um grande dor. Aquele dor dos grandes. Aquele dor, um grande dor só um pouco de voo. Masиваем a poder de blandir a errosa lá dentro da vida. Ficolorado. Ficolorado? Ficolorado. Ficolorado? Ficolorado, não é? Ficolorado. Ficolorado é um grande peso. Olha só fazer isso mesmo. Ficolorado, sim. Você pode ter a presença? O médico não se sentou legalmente e deixou mais comer. Mas o médico não se sentou. O médico não se sentou legalmente. O médico não se sentou legalmente. Dua bravação de uma mulher. elas se sentem legalmente. E a gente não pode chamar de dinheiro. Na nossa mãe sempre conhece as pessoas que elas passam na casa. Nathana Lá Soma. Nata da produtora. A licença e uma falha cheia do nosso trabalho É assim que eles são conhecidas Na cara do nosso trabalho Para um nosso trabalho E os nossos alunos são anualmente Um grande profissional Devemos uma falha cheia do nosso trabalho e a gente vai aí porque a gente vai fazer isso, porque nós temos o quê de xã ou no finalizar isso caroghante está fazendo isso. Então o que nós temos que fazer isso? Nós temos que fazer uma coisa e que eu fiz a minha vida, e eu digo que isso vai ser que eu sou um bom e um bom para me ter um bom e um bom, então obrigado pela minha solução e o que isso! Então, se abençoe que as minhas regras se levam em uma percação Então, a primeira é a primeira forma, a primeira é a primeira хотoria de falar A primeira coisa, a primeira é a primeira é a primeira coisa, a primeira coisa que eu fizeram A primeira coisa que eu fizeram é que as minhas regras visíveis E a primeira coisa que eu fizeram foi a primeira coisa no meu objetivo Mas aqui ele vai gastar majo, como você vai do Achan? Vá, porque você vai gastar majo de você? Mas aqui ele vai gastar a nossa vida! Leitura, você vai gastar majo de você? Mas de tempo não está hoje, porque não está hoje. Da-vai-num-jul-lhe-ah-mutue-de-dê-n-tê-bá-lhe. Bar-dha-de-ya-ah-bah-si-le-do-bhinga-de-ya-ah-bah-si-le-sa-i-n-e-n-e-n-e-bá-si-le-de-s-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e. Se você está voltando e sim, o que você não está voltando é para trazer a outra. O que faz isso? E o que faz isso? Eu não. Não. Não, não. Você não continua com isso, não se trata de ter, ter-te-te-te. O que vocês são? O que é o que é o que é? Então, o que você quer dizer é que você quer dizer? Não é nem se torne, não é ? Não é que sim. É que foi isso que você quer. Então, vamos ver com essa, eu não vou falar como está minha irmã, não vou falar como está minha irmã, eu não vou falar assim. Se senta que vim poço a sua irmã, Vamos ver se a gente vai com ela. Não vou falar, Não, 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 não. A maneira de tirar a image do quebra? Quebra coisa do quebra? Fica. Faz do quebra. Boa, tem quebrar. O quebra? A gente aprende quando bala a usar a uma escala. Mas vocês estão fazendo a ideia, desde os carreiros a pesquisa, a gente não vai ficar com isso. Porque a coisa é diferente de vocês. Como isso? Porque o mundo vai ficar com a imagem. O mundo vai ficar com a imagem. O mundo vai ficar com a imagem. Vocês fazem a imagem de vocês. Vai. Então, você vai morrer e fazer? Não. Não, para o que você vai morrer, não vai escutar. Não, você vai morrer. Não, eu não leve o que você quer. Mas isso vai ao meu corpo. Você precisa, não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer, senhora. Não vai morrer, senhora. Não vai morrer. Está dizendo que este lado é o e-mailing. Você diz que você não sabe se mudar de cor? Como você ama? Você não sabe se mudar de cor? Você não sabe se mudar de cor. Você não sabe se mudar de cor? Como você pode me dar de cor? Isso significa sinalarar. Você não sabe se mudar de cor? Você não sabe se mudar de cor? Apesar de Deus, Deus nos deu a te dar estes versos do Senhor em relação aos diferentes laços. what? Deus nos deu a te dar preenção, Deus nos deu a te dar. Deus nos deu a te dar. Deus nos deu a te dar. maravilhoso Eu sou da bola. O jeito que ele sente a gente. Eu ja balei, tô com o meu negócio. Não mais. O que ele sente a gente. Não. Não. As pessoas não o baro de já, não, isso é para você. Então, não o seu baro de já, não o baro de já, lá. O seu baro de já, não. Como o baro de já de. Como ele está no baro de já de. Deu me, John. Ele não vai ser. Como você é o baro de já de. Não. Tem nada de já de. Tem nada de. Isso valeu para o baro de já. E quando o atribuir o teu corpo, você gosta de um estudo, você gosta de um estudo. Você não gosta de um estudo. Mas ele é um estudo. Você gosta de um estudo e atrever com suas mãos e não se atrever com MUK como eu. Vamos lá, vamos lá. Você está com um estudo a luta. Pena de dia a dia... Pena de dia a dia... Luta que o ta é de papim? Pena de dia a dia... Te diancachane a tu te o ujjá... Pája... Jesus dia a papim... Páhu un jílu... Jesus o que? Jíma lo a... Jíma lo a... Jíma lo a... Níis nínia... Pena de dia a... Não, 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 não. O meu Deus podemos判別ar essa coisa. Música ... ... ... ... Nós temos dois cair com todos os morra de Twitter. Quando os morra de seus filhos, eles nos dizem só que o Senhor dizem ela pela minha vida O pessoal dizem que tomei, nos dizem que tomei, mas a Jesus dizem que nós falamos. Quando os morriam, nos morriam, não dizem que o Senhor tem de falar, Então eu acho que Jesus nos dizem que se personagens a meia. E quando o Senhor não gosta, ele não gosta de poder. Mas ele não gosta de poder. Mas você não quer que eu o que você estou fazendo agora? Sim! 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 Sim, sim! Mas as pessoas estavam voltando a professora de me popolagem, porque as pessoas as pessoas o que estão estão выглядando, é que 매�an mesmo, você vai estar falando de professora que você está fazendo o trabalho. A pessoa... é que está meioafo, você já está vendo, e aí a pessoa vai vergonha, mas não vai tomar a pessoa, e aliás vai dar a gente que as pessoas que seam ouvido, não vai pensar que está fazendo isso, e tal você vai me Schifar, olha assim, pela primeira vez que está fazendo isso, Não, 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 não. Então, todas as pessoas possam se transformar em um poder para a vida física e para a vida física e para a vida física. Quando a vida dela com a vida, a vida da vida e a vida da vida. Quando a vida dela com a vida física, a vida dela e a tudo que ela está dormindo, as pessoas possam sentirmos os pulsos, Elas não estão em nome deu, ou deus não, se vão em nome deus? Ei sei... Kiznun lá, tchau fazia com o que vale. Aí aquilo, Kizmor já tivemos strain do que cerrar... Então, estamos em nome deus, Kizmor, ele, cê é cê deus, Brum da, Brum da, Brum da, Brum da, dá deus, Por que você está falando isso? Aí, olha, esse é o que... Kizmor, cê! Kizmor, cê! Kizmor, cê! Então, háما cê! Chão, quando encontramos a do прек. Então, quando encontramos a do tre, E aí, o que é que é que é que é? ou não, o que acontece quando estamos nós? O que é isso? O que é isso? O que não tem a atenção, o que é isso? Não, eu não tenho a atenção, mas eu te posso agradecer. Vamos! Então, se você tiver um dinheiro de risco de vida e de如is, e de如is, com os dias amostes no mundo. O que torturador é o que? Isso mesmo, tem a pena. Porque por causa das quais estão sendo realizadas, por causa disso, o que já faz, porque você já faz um dinheiro de risco de vida. O que você quer que já faz dinheiro de risco de vida? O que você quer que você tenha ou se você tenha. O que você quer que você tenha ou se você tenha ou se você já? O que você quer que você tenha, mas inclusive você já está lá no capítulo 1, você já faz um tempo de trabalho da taxa de mais. they say, se o não for a pessoa, não for a pessoa, não for a pessoa. Se não for a pessoa, não for a pessoa. Então, os pessoas falam assim, a pessoa como vê me o que ela e a pessoa. A pessoa que fala na mesma forma, é que as pessoas falam assim, porque os pessoas falam assim porque motionsem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que o senhor brindio está ab Positive esse aqui? Cadê ó Slvvas? Jesus falou que ele queria dar uma alguma. Nossa companions são piña para cima. Mano como se lhe passa aqui sua boca? Sim. Majora menina que o seguinte. Jesus... Eu te resisto de lá em casa. O que Jesus então apenas vai ligar übers carai? Ele vai ligar um cara. Sim. Chorie de espere um fés, nós não vamos pegar. . . . . Não, 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 não. A gente não sabe o que é 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 o que é. Em indêminesso, meu corpo jogou. E o suficiente para que eu tenha feito feito Philip Jном, ainda vai pra ver eumus o que ellerve ele. Eu naturalizar a sua vida. Eu naturalmente. Mas isso, muitos-feitos têm um tipo de consciência. Para muita saúde como uma What essay de sofrimento de seus filhos não mudou. Por isso, muitos amigos são muito mais rápidos por isso. Então, essa ajuda a nós. Vamos lá, em seguida o pessoal da minha manhã, ela faz uma corrida e a levantar ela. Para que eu não vi, nós temos uma preparação. Pela semana, o pessoal da minha manhã. Pô, não há uma apatia nenhuma, Porque was pulou, eu não consigo część. Alongse as causas negros e falam, eu acho que há muitos meninos lavaram!!! E o auxílio- residual não é сбutada!!! Aí mesmo quando chegar no monge, elas me fazem a serbr fragmentada, Mas eu deixo no meu corpo e falamos, commencé no seu pai ou não. E o auxílio cis conversando o sancelou. E eles consexamente fala, o auxílio- spel jogos de uma pessoa. Doso agachado assim. Elas vai dar um problema. Em procurar mais... O que você acha que esse mundo, que ele não é? Eu acho que o mundo é uma pessoa que é uma pessoa que está ali. Eu acho que o mundo é um dia 16 anos, em relação a nós. Então, a gente tem um dia de hoje. E então, a gente tem um dia de hoje. então, eu vou falar com que ele não tem um dia para a gente. Então, eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Até o dia. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Em princípio島, nos mãos de wai receptionas. No peregrlli, nursery por aqui e bordo pra gente casa, 25عة desde 2009. Eles falavam que era uma coisa que era tão grande e não era. Eles falavam que era muito bem. Eles falavam que era muita coisa. Ele falava que era tão grande e não era. Então ele fazia uma coisa que ele não quer dizer. Ele dizia que todo mundo estava falando que ele não tem. Ele estava dizendo que tinha pesado em manhany, O que é isso? Não tem nada, mas não tem nada. até a próxima semana. Apenas, apenas. Quando apenas eu te as morrer, se os tombos a ser feita da internet e se virar o que eu posso arrumar. Então é cinco anos atrás. Para isso, eu te tenho perdido. Como switchamos? Para que você fosse aprumos assim, eu te soube. Vamos lá. Espera que você fosse uma vez mais ou menos, Nú, 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 Nú Nú, Tún, Nú 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 Ais que Deus te lembrou? Eu não sei se lembra. Não sei se lembra. O que é que não sai nada? Ais que ninguém escreveu em medicines. Não sim se lembra. Você não sabe se lembra nada. Às vezes a sua gente tem." Para cá, não se lembra? Se lembra que você sempre encontrou nada em uma mudança, e de uma mudança a dar uma mudança. No entanto isso ainda em mockery. Ela também está gravando com os estudos, mas ela não conseguiu aproveitar isso demais. Se for floprem, nós simplesmente tornamos uma quantidade internacional de trabalho deles. Então dá uma du와 para passar para passar para passar sobre suaетровa. Gaia linda se Não, mas como esses sonhos... É que se trata da paz? Fantástico? Nada mal se trata, se trata da unirada em paz. Quando o que o que oえる não se trata é de uma paz no senso? A água em ter uma paz e vai no sentido de que a paz é que há. E essas são as paz no cantar. Làm a paz noce, os dois ver e a paz no santo eles têm. Então eu acho que nós temos que fazer uma paz nociagem. Mas não é legal? Abena sacral de uma bola. Isso não é? Não é alunco. Muita falta de estrellas noelim. Não é alunco, não é? Não é? Abena do que a gente fala de um histórico. O que não acontece? Os filhos, os filhos pra nós vivermos juntos. Abena do filhos. Abena do filhos. Olha só que ela precisa. O aluno, os filhos de filhos. Ela é um baita. Si tem um baita. Sim. Céu. Mas falam de filhos. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não.